Meu nome é Meirione Santana, eu tenho dois filhos no Colégio Objetivo. Tenho a Maria Luíça Santana, que está no sétimo ano, e o Luiz Felipe Santana, que está no segundo ano do Ensino Médio. O Colégio Objetivo eu conheci no ano de 2016, quando eu estava na busca por uma escola de qualidade para os meus filhos. Quando o Grupo Objetivo veio para a Teresina, que começou com o Ensino Fundamental, foi o ano de 2016, quando eu matriculei meus dois filhos na Escola Objetiva. Foi uma novidade, porque é uma escola nova, eu tinha apreensão, porque a gente como pai, quando a gente vai, é um grande desafio, a gente escolher uma escola para os filhos da gente. Eu fui conhecendo a escola, todo o grupo, toda a equipe, e aí a gente foi se adaptando. O Luiz Felipe, estou aqui no Fundamental 1, ele sempre foi uma criança muito tímida. No Colégio Objetivo, eu não tenho problema em relação à acessibilidade dentro da escola, tanto na parte desde a recepção dos porteiros, da direção, da gestão. Eu sempre fui uma mãe que sempre tive bastante acessibilidade, inclusive com o professor Vildo, onde é uma pessoa que sempre me atendeu com maior carinho, com maior respeito. A minha experiência com o Colégio Objetivo tem muita história. São sete anos de Objetivo, eu já vivi várias experiências, e sempre de alegrias. Eu sempre estou presente, participo de Gicana, participo de Nova Tech, Onda Verde. O que o Colégio Objetivo disponibiliza para os meus filhos, eu sempre estou junto, participando e acompanhando. Recomendo o Colégio Objetivo, porque vejo no Colégio Objetivo uma escola onde o seu filho possa ter um bom aprendizagem, um bom acompanhamento. Aqui os meus filhos sempre se sentiram bem, aqui eles são acolhidos, aqui eles querem estar, aqui eu me sinto calorosa, aqui estou acolhida por todo mundo, então eu acredito. E você, está querendo escolher uma escola boa para a sua criança, para o seu filho, para o seu jovem, conheça o Colégio Objetivo, pode vir na escola, você sempre será bem-vindo, poderá fazer, marcar uma entrevista, conhecer a escola e aqui você vai ser sempre bem recebido.